O que vale a vida sem você? Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Mas não posso lhe esquecer porque te amei assim Por onde andará teu sorriso? Eu ontem tive tanta sorte Uma canção me faz lembrar você Amar como eu amei Eu amo, eu amo a você, meu bem De que vale a minha vida agora? Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Se alguém lhe perguntar que eu já fui seu amor Diga que não Sou lembrança de alguém que se foi e levou minha paz Hoje eu voltei porque sinto saudades Nem toca a fita Arrefrigerado Eu que tive tudo Eu tive amores Malena Esqueça, baby, meu bem De que vale a minha vida agora? Eu quero ouvir você dizendo que me ama Eu vou tentar esquecer Desta vez não vou mais me machucar Novamente você me deixou sem dizer nada Agora eu posso dizer que não vou mais chorar Pergunto a mim mesmo o que será Esta dor, esta dor E pergunto a mim mesmo o que será